Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula sobre o método do Gilberto Gagliardi, método para iniciante, trombone de vara, Gilberto Gagliardi. Continuando as nossas sequências de aula, hoje vamos fazer os ajustes da quinta para a sexta posição, página 18 do método para iniciante de Gilberto Gagliardi. Vamos fazer sempre, agora uma vez, faço um trecho tocando, esse mesmo trecho fazendo o solfejo, e depois eu faço tudo somente tocando. É importante você fazer tanto tocando quanto solfejo, igual eu indico fazer, para você mentalizar as notas, gravar elas na sua cabeça. Na quinta posição nós teremos as notas sol bemol, teremos a nota ré, que é mais aberta, sol bemol de nu, que é afinado, o si bemol, que é mais fechado, e o ré bemol, que é aberto. Então, recapitulando, na quinta posição. Sol, ré, sol, si, ré, sol afinado, ré aberto, sol afinado, si mais fechado, e ré aberto. Ok? Já na sexta posição teremos a nota fá, dó, fá novamente, lá, dó, o fá é afinado, o dó é aberto, volta fá afinado, o lá é mais fechado, e dó aberto. Ok? Essas notas serão feitas alternadas, né, durante toda a execução. Então vamos lá fazer esses exercícios. RÉ, sol, fa, do, ré, sa, la, sol, fa, do, ré, sol, fa, do, ré, sol, fa, do RÉ, sol, fa, do, ré. Fá, Dó, Ré, Sol, Fá, Dó, Fá, Sol, Ré, Dó. Fá, Dó, Ré, Dó, Ré, Dó, Fá, Sol, Ré, Dó, Ré, Dó, Fá, Sol, Ré, Dó, 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 Ré, Fá, sol, fá, dó, ré É, dó, ré, sol, fá Sol, si, lá, fá, sol Fá, lá, si, sol, fá Dó, ré, sol, si, lá Sol, fá, dó, ré, sol, si, lá, sol, fá, dó Ré, dó, fá, lá, si, lá, fá, dó Ré, dó, fá, lá, si, lá, fá, dó Ré, dó, lá, si, lá, si, lá Ré, dó, lá, si, lá Ré, dó, lá, si, lá, fá É só falar-se, só falar-se Sol, Si, Lá, Dó, Ré, Si, Lá, Fá, Sol Sol, Ré, Dó, Fá, Sol Si, Lá, Dó, Ré, Si, Lá, Fá, Sol Ré, Dó, Fá, Sol Fá, Dó, Fá, Lá, Dó, Lá Bem grave para a minha voz conseguir cantar Agora vamos tocar somente uma vez completa Você me acompanha aí E 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 aí Amém. Bom, e é isso. Muitíssimo obrigado pela sua atenção e até a nossa próxima aula.